Olá, pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso da História da Filosofia no Ocidente. Estamos falando lá da filosofia antiga, da filosofia grega. Ainda teremos aí várias aulas sobre filosofia antiga. Nós estamos terminando o segundo período da filosofia antiga, da filosofia grega, que é o período humanista, o período antropológico, não é? É lembrando que a filosofia grega é dividida em cinco períodos, cinco fases ali, que eu já especifiquei e já falei para todos vocês. Então, do que nós estamos tratando? Nós estamos tratando das escolas socráticas. Então, assim, falamos lá do Sócrates, e após a morte do Sócrates, surgiu ali uma série de pensadores, que alguns chamam ali de escolas socráticas, ou de socráticos menores, menores ali, porque se comparados a Platão, por exemplo, Platão seria o grande, digamos assim, discípulo do Sócrates. Mas também podem ser chamados de socráticos menores, porque, de certa forma, cada uma dessas escolas filosóficas, elas se apegam, de certa forma, ali a uma perspectiva, a uma característica do Sócrates, não abarcando o Sócrates ali como um todo ali completo. Então, na aula anterior, nós falamos ali sobre a escola megárica, falamos sobre os megarenses. Antes dos megarenses, falamos ali um pouquinho também sobre alguns discípulos do Sócrates, que não foram, de certa forma, filósofos. Tem ali o Xenofonte, que foi um historiador, outros autores ali também, que nós desenvolvemos ali algumas ideias, e que não desenvolveram escolas filosóficas, ou seja, não tiveram discípulos. Aqui, então, a gente está tratando agora de autores que fundaram, de certa forma, escolas, e tiveram discípulos. Então, hoje nós vamos falar ali sobre os cínicos. A filosofia cínica é uma filosofia muito interessante, é uma filosofia muito legal, que ela vai, de certa forma, se estender ali até o Renascimento, praticamente. A filosofia cínica ali tem uma série de seguidores, uma série de autores, e nós vamos trabalhá-los ali em duas aulas. Sei que deveria trabalhar em mais aulas, mas dentro do nosso cronograma do curso vai acabar não dando tempo, né? Apesar que o nosso curso vai ter 1.069 aulas, tá? Vai ser, digamos assim, completo ali a história da filosofia. Então, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a escola cínica, e o fundador da escola cínica, hoje a aula é dedicada para ele, que é o Antístenes. Na próxima aula nós vamos falar ali sobre outro filósofo cínico, também bem importante, que foi o Diógenes. Então, aqui, né, o Antístenes de Atenas, ele nasceu ali por volta de 445, e faleceu ali por volta de 365 a.C., tá? Ali tem um busto de como teria sido o Antístenes. Parece que esse busto aí foi encontrado durante algumas escavações, tá? Só assim para eles encontrarem essas coisas aí, tá? O Antístenes, ele é o fundador da escola cínica, Então, ele, de certa forma, é quem lidera esse movimento. Apesar do Antístenes não ser o filósofo mais famoso desse movimento filosófico, do cinismo. O filósofo mais famoso desse movimento é o Diógenes. Diógenes, o cão, tá? É conhecido como cão, e a gente vai ver porquê já, tá bom? Então, o Antístenes, na verdade, ele, de certa forma, ele é o fundador. Mas quem deixou famoso esse movimento aí foi o Diógenes. O Antístenes parece que ele teria sido discípulo do Górgias. O Górgias foi um sofista lá que nós trabalhamos também, né? O Górgias lá é o pai do niilismo. E também parece que depois, né, o Antístenes foi discípulo do Sócrates. E me parece que o Antístenes admirava muito o Sócrates. E ele baseou, de certa forma, ali a sua filosofia cínica em muitas das atitudes ali do Sócrates, tá? Temos ali outros representantes da escola sofística, não é? Perdão, sofística não, perdão. Tive um lápis agora. Da escola cínica. Escola cínica. Falei do Górgias ali, que é o sofista, mas não tem nada a ver. Então, ali agora outros representantes da escola cínica, tá? O Diógenes de Sínope, tá? Que vai ser o filósofo que nós vamos trabalhar na outra aula, na próxima aula, tá? Temos também o Crates de Tebas. O Crates de Tebas também era chamado de abridor de portas. Porque ele entrava, assim, sem pedir na casa dos outros e tal, pra resolver os problemas ali das pessoas. Essa é uma atitude bem cínica ali, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso na próxima aula. Tinha a esposa do Crates, né? Que era a Hipárquia. E também o irmão da Hipárquia, que era o Metrócoles, né? São dois autores ali que a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? A Hipárquia foi uma filósofa cínica e ela sofreu muito preconceito na época dela, porque afirmavam que o cinismo não era uma filosofia para mulheres, tá? E a gente vai ver um pouquinho disso porquê, e daí você chega à conclusão de vocês. E temos ali um discípulo direto do Diógenes, que teria sido o Mônimo de Siracusa. O Mônimo era um escravo e depois de ver algumas atitudes ali do Diógenes, ele decide seguir o Diógenes. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso ali na próxima aula de amanhã, tá? A filosofia cínica, isso aqui eu tô falando ali no período antigo, né? Vejam aquelas datas ali, tá tudo na Antiguidade. Entretanto, a filosofia cínica, ela se arrasta ali praticamente até o Renascimento. Ou seja, século XIV, mais ou menos, século XV ali. O cinismo, ele aparece bastante ali na Idade Média, no período medieval, e também um pouco antes ali em Roma, no período romano, tá? Tem muitos autores ali que vão falar que os primeiros cristãos, né? Aqueles cristãos, digamos assim, adeptos ali das doutrinas monásticas, os monges, etc. Tiraram suas doutrinas, se basearam no estilo de vida cínico, tá? Tem alguns representantes ali do cristianismo, como por exemplo o Santo Antão. O Santo Antão é um santo da Igreja Católica e tal, e parece que de certa forma ele teria uma vinculação ali com o cinismo. Mas a gente vai ver isso ali na próxima aula. Na próxima aula eu vou trazer essas histórias ali pra vocês. Então, após a morte de Sócrates, ele ensinou num ginásio de Sinossargos, tá? Então, por que ele teve que ensinar aí nesse ginásio, tá? Porque é mais ou menos assim. O Antístenes parece que, por não ser ali, acho que talvez ele não fosse um cidadão puro ali de Atenas, parece que a mãe dele era de um outro lugar, etc. Ele não tinha direito de ensinar ali como os gregos, né, digamos assim, ensinavam, certo? Porque os gregos tinham muito preconceito ali, por exemplo, contra escravos, contra mulheres, contra pessoas nascidas em outras regiões, etc. Então, o Antístenes não pôde abrir uma escola ali oficial, ele teve que ensinar ali nesse ginásio, tá? Sinossargos, em grego, significa cão ágil, ou cão rápido, cachorro rápido, tá? E talvez esse tenha sido também um dos motivos do nome ali da escola, do movimento cínico. O cínico, a palavra cínico tem a ver com cão, né? Cinismo seria mais ou menos agir como um cão, agir como um cachorro, tá? Por quê? O nome da escola, ou seja, escola cínica, reflete o estilo de vida dos adeptos. Então, os adeptos do cinismo agiam como verdadeiros cães. Então, por isso que ficou, digamos assim, o nome dessa escola ali, né? Sinossargos, o cão ágil, e também escola cínica, né? Porque é a escola dos cães, né? Então, essa é a história deles ali. A gente vai comentar um pouquinho mais ali sobre isso, tá? O apelido de cães indicava seu ideal de vida, conforme a simplicidade e a desfaçatez da vida animal. Os cínicos, eles viviam literalmente como animais, né? Como assim? Os cínicos, eles optavam pela simplicidade da vida e também pela desfaçatez. O que é desfaçatez? É como se fosse, digamos assim, digamos assim, eles não tinham vergonha, né? Eles não tinham vergonha ali pelos títulos, pelas amarras sociais e tal. Eles agiam conforme a natureza pedia, né? Por exemplo, ó, isso aqui é bem a cara, a característica dos cínicos, tá? O cínico, se ele sentia vontade de mijar, ir ao banheiro, defecar, cagar, etc e tal, ele fazia tudo isso na rua. Ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, porque ele considerava isso uma coisa natural. É natural. O cachorro, ele mija, o cachorro, ele urina, o cachorro, ele defeca, ele caga na rua. O cachorro não tá nem aí se você tá olhando ele ou não. Ele vai lá e age conforme os instintos. O cínico é a mesma coisa, tá? Era comum também os cínicos, né, digamos assim, fazerem sexo ao ar livre. Então muitos deles tinham relações sexuais ali no ar livre, não importava, né? Não precisava se esconder num quarto ali pra ter relações amorosas, eles faziam no meio da rua, tá? Tomava banho no meio da rua, se masturbava no meio da rua, eles faziam isso. Eles viviam ali como cães, como animais, tá? As pessoas ali, obviamente, se acostumaram com esses caras aí, mas pense ali você saindo na rua, ver o cara peladão ali e tal, fazendo coisas, né? Não é uma coisa assim que a gente veja assim todo dia, obviamente, né? Eu já vi já e espero não ver de novo, né? Mas enfim, isso é uma outra história, tá? Então acho que essa é a ideia, tá? Eles eram chamados de cães porque eles viviam como cães, né? Eles não se importavam com as coisas fúteis aí. Não se importam com o título, eles não se importavam com estudar, pra que ir pra escola, pra que trabalhar, pra que fazer isso, pra que aquilo. Eles viviam ali como cachorro, tá? Pegavam ali a comida, o alimento da rua, etc e tal. Quando eu falar um pouco mais sobre Diógenes, eu vou trazer as histórias ali sobre a filosofia e o pensamento dele, tá? O Antístenes, ele teria deixado um livro. Isso aí é uma coisa interessante, né? Porque os cínicos, de maneira geral, ali, eles geralmente não escrevem obras e tal, né? Então é até interessante, assim, trazer essa ideia de que o Antístenes teria escrito um livro. Na verdade, como eu havia falado pra vocês, o Diógenes é quem deixou famoso o cinismo, porque o Diógenes radicalizou o cinismo. O Antístenes não, o Antístenes abriu o caminho, mas Diógenes foi lá e, de certa forma, viveu o ideal cínico, tá? Então o Antístenes teria deixado um livro sobre a natureza dos animais. Então o Antístenes vai trazer ali, por exemplo, ideias, exemplos ali dos animais que poderiam se adaptar aos seres humanos, coisas que os animais fazem, que os homens também poderiam fazer ali pra, de certa forma, viver a vida deles, né? Digamos assim, dos homens, tá? O Antístenes também teria feito algumas declamações, né? Ou seja, feito alguns poemas ali, elogiando alguns temas, etc., né? Então ele teria feito declamações sobre os personagens homéricos, né? O personagem lá de Homero, o Ajax e o Ulisses, que são dois heróis, assim, bem interessante, tá? Que aparecem lá na Ilíada, ok? Bem legal, vale a pena ler as obras de Homero, né? É bem interessante. E também, né, o Antístenes teria escrito sobre personagens míticos, né? Como, por exemplo, lá o Orestes. Ele teria feito a defesa de Orestes. O Orestes, pra quem não sabe, ele era filho do Agamemnon. Agamemnon era o rei da Grécia, tá? Houve uma história lá que a mulher do Agamemnon, a mulher do Agamemnon e o amante, né, dessa mulher aí, eles fizeram um complô ali e armaram pra morte do Agamemnon. O Orestes é filho do Agamemnon e filho também dessa mulher ali que traiu o pai, né? E o Orestes acaba crescendo e depois ele vai lá e se vinga. Ele mata a mãe e mata o amante da mãe também, tá? Pra vingar ali o nome do pai. E é óbvio, né, o cara matou a mãe. Matou a mãe, veja bem, tá? Daí o Antístenes vai lá e escreve uma obra, né, a defesa de Orestes, ele quer defender o Orestes, falando que o Orestes não estava errado ali pela atitude que ele teve. Mas isso é uma outra história também. Isso é uma história da mitologia grega, tá? Isso é só pra vocês saberem, pra vocês conhecerem. Falando também da mitologia, os cínicos, de maneira geral, eles exaltavam muito a figura do Hércules. Hércules, na mitologia grega, seria o filho de Zeus, tá? O Hércules é um semideus. E por que eles exaltavam a figura do Hércules? Eles acreditavam que o ideal de vida cínico, o ideal do cinismo, ele é, de certa forma, o ideal ali levado pela vida do Hércules, né? O Hércules, ele supera inumeráveis dificuldades, e ele vence, ele mata uma série de monstros, tá? E o cínico, o que o cínico tem a ver com isso? Isso é o símbolo do sábio cínico, que vence prazeres e dores, e sobre eles afirma a sua autarquia. Então, o Hércules, ele vai lá, supera inumeráveis dificuldades, tá? E ele vence monstros terríveis. O cínico faz a mesma coisa, porque o cínico, ele... Quais são as dificuldades ali da vida humana, segundo os cínicos, né? É evitar os prazeres e evitar as dores também. E é isso que o cínico faz. O cínico evita o prazer e evita a dor, tá? E, justamente, evitando esse prazer e essas dores, o cínico mostra a sua autarquia. O que é a autarquia? É a sua autossuficiência. O cínico é o sábio que não depende de nada, não depende de ninguém. O cínico vive por si só. Ele vive apenas por ele mesmo. O cínico não está interessado em títulos, em estudo, em honras, em dinheiro, etc. Não. O cínico vive apenas por ele mesmo, tá? E isso é autarquia, tá? Então, essa é a ideia. A nossa vida, na verdade, a gente é escravo. Se a gente preparar pra pensar, nós somos escravos de muitas coisas, né? Eu, por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa, estudar isso e aquilo, né? De certa forma, eu sou escravo disso. Por quê? Porque eu penso assim, eu quero estudar, eu quero trabalhar pra ter uma vida melhor. Mas, por que eu não posso ter uma vida melhor agora? Será que eu só posso ter uma vida melhor depois que eu trabalhar e estudar? Muitas pessoas ali estão em empregos que não gostam, estão em salas de aula que não gostam, justamente por quê? Porque elas pensam assim, ah, eu tô aqui pra melhorar a minha vida. Mas talvez esse melhorar a vida nem chegue, a gente nunca sabe. Então, o cínico, ele não depende dessas coisas. O cínico aproveita o hoje, aproveita o agora, tá? Então, essa é a ideia. E essa questão da autarquia é justamente vencer esses prazeres e essas dores, né? A dor é aquilo que você enfrenta diariamente. Você fala assim, não, eu vou sofrer agora pra depois me dar bem. O cínico jamais faria isso. Ele evitaria essa dor e não pensaria também no amanhã. Ele tá pensando ali no agora. Também bem interessante essa ideia. O Antístenes, ele concordava com os megarenses sobre a impossibilidade de qualquer juízo que não fosse a simples afirmação de uma identidade. Aqui a gente tá entrando na parte lógica do cinismo. O que eu falei ali agora tinha mais, assim, conotações éticas sobre o estilo de vida deles, mais uma conotação histórica, tá? Aqui eu vou entrando numa perspectiva lógica, uma perspectiva um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. A gente viu ali na escola megarense, né? Ali os defensores ali da escola megárica, né? Principalmente o filósofo Estilpão que eles defendiam o seguinte que não era possível fazer juízo sobre as coisas, né? Então eu trouxe aquela ideia o cavalo corre, tá? O cavalo é uma coisa correr é outra coisa. São duas coisas diferentes, tá? E eles acreditavam que você não pode juntar as duas coisas. Não pode. Logicamente você não pode juntar porque você tá tratando de coisas diferentes, tá? O Antístenes vai trazer justamente essa ideia. Ele vai defender isso também, tá? Então, por exemplo, né? Por isso que ele concorda com os pensadores da escola de Megara, tá? É impossível qualquer juízo, qualquer julgamento sobre as coisas, de certa forma, as coisas ali que são diferentes uma da outra, tá? Só pode ser feito juízo sobre aquilo que afirma uma identidade. Eu já vou dar uma série de exemplos ali pra vocês entenderem mais ou menos como é que é isso. Não vou dizer que vocês vão entender porque é difícil, né? Vocês vão entender mais ou menos. Eu não vou entender nada. Não sei. Vamos ver, né? Ó, olha só. Platão, né? O Platão ali... O Antístenes, ele rivaliza de certa forma com Platão, tá? Porque o Platão tem uma teoria que é totalmente oposta de certa forma ali ao pensamento que o Antístenes vai trazer. Já vou explicar pra você, tá? O Platão, inclusive, também alfineta o Antístenes, né? O Platão, ele menospreza o Antístenes lá no diálogo sofista, né? Ele vai falar assim Ah, o Antístenes é igual um daqueles velhos ali que começou a aprender só tarde, né? Então, quer dizer que o Antístenes só começou a aprender depois da velhice, né? Então, ele meio que menospreza ali o Antístenes e tal. Mas, enfim, né? Platão, no diálogo sofista, lembrando que Platão escreve diálogos, tá? A gente vai falar um pouco sobre Platão também. Ele afirma que para Antístenes era impossível afirmar que o homem é bom, tá? Isso aqui é um relato de Platão Antístenes afirma o seguinte Não se pode falar que o homem é bom Por quê? Porque equivale a dizer que o homem é um que é homem e múltiplo homem bom Ou seja, o que o Antístenes traz? O homem é uma coisa homem é uma coisa Quando eu digo homem bom eu estou criando um múltiplo estou criando um múltiplo de uma unidade O homem é um, obviamente Mas quando eu digo homem bom eu estou agregando algo àquela unidade Eu estou trazendo, por exemplo a ideia de bem a ideia de bom que não tem nada a ver com o homem Eu estou juntando duas coisas ali E o Antístenes fala que se você quer encontrar a verdade você não vai encontrar justamente nessa multiplicidade Por quê? Porque você não pode não pode, de certa forma confundir as coisas, tá? O homem ele é múltiplo ou ele é uno? O Antístenes vai trazer a ideia juntamente ali com os megarentes de que as coisas são unidades O que existe no mundo é unidade Só existem unidades Só existe a coisa e o seu nome Quando você junta um outro nome a uma determinada coisa você já começa a entrar em contradição Aí que começa a surgir o erro Aí que começa a surgir a falsidade as ideias erróneas etc. A única coisa que se pode afirmar corretamente é a identidade Se eu digo o homem homem Pronto, perfeito É a identidade Isso aí é o princípio da identidade A igual a A O princípio da identidade também é muito utilizado na ciência Principalmente aí pra quem estuda física por exemplo Eu também tenho formação em física Muitas vezes ali você tem que fazer identidade de equações diferentes Você tem que pegar justamente a identidade entre elas Ou seja Aquele termo que geralmente é igual Aquele termo que geralmente não muda E você faz a união de equações e começa a resolver um monte de contas Mas isso é uma outra história Então essa questão ali da unidade é o que o antíssimo está afirmando Você só pode afirmar que uma coisa é igual àquela coisa Quando você fala uma outra coisa diferente pronto, você já está entrando em contradição e está caindo no caminho do erro É isso que ele faz Para Antístenes O mundo, o real é a identidade O outro relato de Aristóteles também O Aristóteles vai dizer o seguinte Antístenes professava a estuda opinião de que nenhuma coisa se possa dizer mais que o seu nome próprio e que por isso não pode dizer-se mais que um só nome de cada coisa individual Então para o Antístenes as coisas são individuais Quando eu digo homem Perfeito Está certíssimo Quando eu digo bom Está certo Correto Porque o bom remete ao bom O homem remete ao homem Agora quando eu junto duas coisas duas ideias diferentes Homem e bom Pronto Já estou entrando na contradição Porque isso não define Isso não expressa o que o homem é Então essa é a grande ideia que o Antístenes vai trazer O mundo real é unidade Não existe nada por trás ali do nome Então na filosofia de Antístenes há somente o individual Ou seja a pessoa e o seu nome o objeto e seu nome Tudo aquilo que vier além disso não existe Simplesmente não existe É coisa é pira da nossa cabeça A realidade é individual Não existe nada além do nome Não existe nada além do nome Isso aqui deixa o Antístenes numa corrente que vai ser uma discussão da filosofia medieval da filosofia cristã que vai ser a discussão entre o realismo o conceptualismo e o nominalismo que são ali chamadas a controvérsia dos universais que justamente se a gente for analisar a perspectiva do Antístenes ele cai no nominalismo só existe o objeto e o seu nome não existe nada por trás disso não existe de certa forma uma essência uma ideia divina etc tá Por isso que o Antístenes vai criticar duramente Platão no que se refere ao desenvolvimento lógico metafísico que ele imprimiu a doutrina de Sócrates o Antístenes o Platão eles tem uma rivalidade o Antístenes ele admirava muito o Sócrates o Antístenes via no Sócrates quase a imagem do Hércules uma pessoa ali concentrada no seu ideal nas suas virtudes que de certa forma ele negava aqueles prazeres etc e tal era uma pessoa ali que o Antístenes admirava muito e o que o Antístenes critica do Platão para Antístenes o Platão acabou pegando a filosofia do Sócrates ali desenvolveu um monte de coisa ali lógica metafísica etc que acabou se distanciando daquilo que o Sócrates pregava pro Antístenes o que vale mais é a ação é a forma como você se comporta do que toda aquela construção lógica daqueles livros escritos daquelas ideias ali que muitas vezes acabam se distanciando de certa forma ali do pensamento do pensamento fidedigno ao Sócrates outra crítica ali de Antístenes a Platão a gente vai ver tudo isso quando a gente falar de Platão daqui umas 3 4 aulas o Antístenes teria criticado a doutrina platônica das ideias por que? porque assim para Platão o que que é esse mundo? o mundo que nós vivemos é o mundo de certa forma sensível é o mundo aprendido ali pela experiência pela sensibilidade mas por trás de toda essa experiência dessa sensibilidade dessa multiplicidade de coisas que nós estamos vendo aqui nesse mundo existem essências as coisas possuem essências e essas essências residem onde Platão vai chamar de mundo das ideias então existem as essências das coisas e existem as coisas que se multiplicam ali em objetos materiais então todas as coisas possuem as suas essências digamos assim então por exemplo eu sou um ser humano eu sou um homem então haveria no mundo das ideias uma essência de homem ou seja eu sou uma pessoa diferente de todas as outras de você que está assistindo esse vídeo que está assistindo isso etc mas existe uma essência de homem que você olha digamos assim para mim e você me reconhece como humano uma outra ideia por exemplo existem uma série de cachorros existem diversos cachorros todos de raça diferente nomes diferentes jeitos tipos pesos diferentes etc mas para Platão existe uma ideia uma essência de cachorro e quando nós olhamos para o animal nós reconhecemos essa ideia essa essência por isso que nós dizemos que um cachorro é um cachorro por isso que quando a gente olha um Rottweiler e um Pinch a gente fala são dois cachorros mas são totalmente diferentes um do outro então para Platão existe essa essência do cachorro e é através da essência que nós reconhecemos as coisas e como o Antissimus vai afirmar o seguinte não só existe o indivíduo e o seu nome então por exemplo ele afirma o seguinte que não vai existir essa essência que une e liga as coisas não tem nada que une as coisas as coisas são separadas as coisas são individuais se eu olho um Pinch ele é um Pinch se eu olho um Rottweiler é um Rottweiler quando eu digo que os dois são cachorros eu estou fazendo aquilo que o Antissimus critica eu estou dando nomes diferentes a coisas iguais é por isso que gera confusão cada coisa deveria ser chamada pelo seu nome porque é isso que ela é não existe nada além dessa coisa não existe uma essência ali que vai unir todos os cachorros tem um outro filósofo ali agora que é o Simplício ele traz uma discussão ali entre o Platão e o Antissimus eles discutiram o Antissimus teria falado o seguinte para Platão ó Platão veja o cavalo mas não a cavalidade o que eu acabei de trazer aqui agora o Platão vai dizer o seguinte existem diversas formas de cavalo cavalos totalmente diferentes ali um dos outros mas quando eu olho um cavalo quando eu olho o outro cavalo que é diferente eu reconheço algo neles que é essa essência do cavalo essa ideia essa coisa que une todos eles e é isso que o Antissimus está falando o Antissimus está tirando o sarro da cara do Platão falando assim ó Platão estou vendo o cavalo mas eu não vejo a essência do cavalo daí o Platão teria respondido o seguinte ora você não vê porque não tem olhos para vê-la então essa é uma discussão entre filósofos entre pensadores Platão vai dizer assim você não consegue ver a essência porque você não tem olhos para ver a essência então isso aí é bem interessante bem legal além disso também o Antissimus foi o primeiro que considerou a definição como a expressão da essência de uma coisa então aqui o Antissimus vai trazer a ideia que quando você define algo você define um objeto é como se você estivesse buscando a essência dessa coisa quando eu dou a definição de algo é como se eu estivesse trazendo a essência dela por exemplo o que é o amor se eu digo lá ah o amor é isso o amor é aquilo pronto essa definição que eu estou falando ali seria a essência do amor e é isso que a filosofia faz a filosofia busca de certa forma a essência das coisas para Antissimus segundo o modelo filosófico dele só é possível a definição de coisas compostas e não dos seus elementos então Antissimus vai dizer o seguinte o homem é o homem o bom é o bom o bem é o bem então quando eu faço a união de duas ideias que não tem nada a ver uma com a outra o homem é bom eu estou juntando ideias eu estou juntando elementos e estou criando um composto desse composto eu posso falar sim eu posso falar desse composto eu posso falar que o homem é bom mas sabendo que os elementos deles são diferentes então essa é a ideia essa ideia ali que o Antissimus vai trazer você pode falar dos compostos pode falar você pode falar que o homem é bom pode mas você tem que ter ciência que você está unindo ideias ali contrárias e opostas e isso vai gerar confusão quando você fala das coisas separadas as coisas individuais aí não existe contradição aí você de certa forma chega mais próximo da verdade o diálogo de Platão dois diálogos o sofista e o teteto eles parecem fazer a ilusão de que Antissimus era materialista o que é materialismo? materialismo na filosofia é uma corrente que afirma que só existe a matéria não existe nada além da matéria e parece que eles colocam essa ideia de que Antissimus era um materialista então nesse sentido para Antissimus o que existia era tudo aquilo que você podia tocar que você podia ver que você podia sentir o Antissimus vê o cavalo mas ele não vê a essência do cavalo o Antissimus vê o homem vê o ser humano mas ele não vê a alma eu vejo corpos a alma eu nunca vi a alma nunca vi a alma então parece que o Antissimus ele era materialista nesse ponto daí na questão ética da escola cínica eu trouxe ali uns desenvolvimentos lógicos do cinismo a lógica é uma das disciplinas mais difíceis da filosofia a filosofia é dividida em uma série de áreas e a lógica é uma das mais difíceis se vocês não entenderam muito essa argumentação que eu trouxe não se sintam tristes é normal não entender eu demorei anos agora eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento ético do pensamento cínico o ético tem a ver com o comportamento do homem com a forma como o homem vai se comportar então o Antissimus ele vai trazer a ideia de que o fim do homem é a felicidade o homem estar nesse mundo para ser feliz é isso que o homem tem que buscar a felicidade e o que é a felicidade para o Antissimus a felicidade encontra-se na virtude então aqui ele se mostra como um discípulo de Sócrates porque é isso que o Sócrates vai trazer também e é isso que a escola megarense também vai trazer a felicidade encontra-se justamente na virtude o que é a virtude é o melhoramento do homem é o melhoramento do ser humano mas aqui acabam digamos assim as semelhanças entre o Sócrates entre os megarense e os cínicos porque os cínicos vão trazer uma diferença o que que é o que que é virtude o que que é esse melhoramento do homem para os cínicos é justamente a ideia de autarquia ou a ideia de autossuficiência ser feliz é não depender de nada é ser autossuficiente ah professor sei lá eu sou feliz porque eu amo a minha namorada sinto muito você vai sofrer você vai sofrer por que que você vai sofrer se um dia a tua namorada te largar você vai ficar triste sabe por quê porque você jogou a tua felicidade nela você acha que ela é a tua felicidade o cínico vai dizer o seguinte não eu sou feliz porque eu sou eu eu não dependo de ninguém para ser feliz tá o cínico vai trazer essa ideia ah eu sou feliz porque eu tenho o carrão eu tenho o carro eu tenho casa eu tenho emprego só que no momento que você perde tudo isso cadê a tua felicidade você vai entrar em depressão você vai até se matar tem pessoa até que se mata por causa disso justamente por quê porque você está jogando sua felicidade nas coisas pro cínico ser feliz é ser autossuficiente é depender apenas de você apenas de você e de certa forma dos seus instintos básicos é isso que um cínico traz é bem interessante a vida de um cínico é muito parecida com a vida de um santo aquele santo aquele monge que não faz sexo não transa não bebe não vai em festa não vai em balada esse tipo de coisa é justamente aquela vida ali na clausura na simplicidade embora o cínico ele seja um cidadão do mundo ele está por ali andando etc e tal já o monge o padre etc de certa forma carregam também essas características mas obviamente eles têm um ideal que é o ideal divino assético digamos assim mas enfim só fazendo uma comparação próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do monaquismo cristão os primeiros movimentos do cristianismo que de certa forma carregam semelhanças com as ideias do cinismo os cínicos também trazem ali essa ideia de que os bens e os prazeres afastam os homens da virtude então assim os bens o que é um bem? o dinheiro a casa o carro a viagem ostentar carrão do ano etc e tal tem um celularzinho top pá então é isso isso são bens obviamente são bens e isso afasta o homem da virtude o que é virtude? é ser autossuficiente por quê? porque olha só eu sou um homem eu sou um sujeito por que eu trabalho? ah eu trabalho porque eu quero comprar uma casa eu quero comprar um carro eu quero comprar isso eu quero comprar aquilo então eu tô me afastando ali de certa forma dessa autossuficiência por quê? porque eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto eu trabalho eu saio de casa eu lido com pessoas que eu não gosto etc e tal tudo pra conquistar bens então isso de certa forma vai me estressar vai me deixar cansado vai me deixar puto às vezes mas eu tô correndo atrás de bens quando eu corro atrás dos bens eu deixo minha autossuficiência de lado tá? ser autossuficiente é não depender de nada eu não dependo de casa de carro de celular de mulher não dependo de nada pros cínicos isso é ser feliz quando você não depende das coisas eu não dependo da minha namorada pra ser feliz não dependo do meu emprego pra ser feliz eu sou feliz porque eu sou assim desse jeito é isso que o cínico traz e os prazeres também afastam o homem da virtude então muitas vezes por exemplo você tem prazeres eu tenho prazer na alimentação eu gosto de comer eu gosto de sair eu gosto de beber etc mas tudo isso são coisas que de maneira desregrada acabam destruindo o teu corpo destruindo aquilo que você é quanta gente não morreu por coisa idiota por coisa de momento então tudo isso de certa forma afasta o homem dessa autossuficiência uma frase atribuída ao antístenes quiser antes ser louco do que gozar prefiro ser louco do que ter algum prazer porque o prazer vai me acorrentar não, prefiro ser louco mesmo assim largado e jogado ser autossuficiente do que depender das coisas do que depender dos outros então o antístenes vai trazer a ideia o homem deve se libertar daquilo que o escraviza pra você ser feliz você tem que ser livre você tem que ser livre se livre de tudo aquilo que te torna um escravo não seja escravo seja livre só assim você vai ser feliz deve se libertar das amarras sociais e ser suficiente por si mesmo muitas pessoas ali por exemplo elas estão mais preocupadas em agradar as outras pessoas do que agradar elas mesmas elas se preocupam com aquilo que os outros falam ah, eu me preocupo com aquilo que o outro acha de mim ah, eu sou feio etc todo mundo me acha feio cara, você não pode se preocupar com aquilo que os outros acham por quê? porque se você se preocupa com aquilo que os outros acham você tá amarrado a eles e quando você tá amarrado a alguma coisa você é um escravo ser livre pro cinismo pro cinismo pra filosofia cínica é não se importar não se importe com o que os outros acham com o que os outros pensam é isso que o cinismo traz, tá? então evite essas amarras sociais tá? você vai fazer ali um vestibular porque nem tanto você que quer fazer um vestibular continuar estudando etc e tal você vai fazer isso mas porque tem uma pressão em cima de você teus pais falam você tem que fazer isso tem que ser aquilo tem que ser isso você tem que ser desse jeito você não pode fazer sexo antes do casamento você tem que casar virgem você tem que casar com uma mulher de bem você tem que ir na igreja você tem que fazer isso fazer isso, fazer aquilo então as pessoas ali estão dizendo constantemente que você deve fazer você tá amarrado e o cínico não o cínico vai falar não, eu não quero nada disso eu quero ser livre e essa é a liberdade que eles estão procurando muito difícil pessoal isso na nossa sociedade pessoas ali que se livram dessas amarras mas é uma coisa ali pra gente pensar um pouco mais nos nossos vícios e naquilo que de certa forma faz mal ali pra gente o Antístenes também de certa forma critica ali a religião tradicional grega o Antístenes afirmou que segundo as leis ou seja aquilo que o homem cria os deuses são muitos mas orientando a natureza orientando segundo conforme a natureza há um só deus o Antístenes aqui então vai trazer essa ideia que segundo as leis dos homens as crenças eles trazem diversos deuses tem deus aí pra tudo ele tá falando na época dele mas até hoje a gente tem o deus da religião cristã tem o deus do judaísmo do islamismo do xintoísmo do budismo do hinduísmo etc tem uma série de deuses ali mas o Antístenes vai trazer não só existe um único deus é isso que a natureza me diz que só há um deus isso pode parecer uma afirmação de monoteísmo ou seja uma crença em apenas um deus mas provavelmente não é provavelmente isso aí tá mais uma perspectiva panteísta o que é panteísmo? é a crença de que deus é natureza ou seja que deus é como se fosse tudo praticamente provavelmente é mais nessa perspectiva que se encaixa o Antístenes ele não tá falando que existe um deus ali igual no cristianismo não ele tá falando que existe um único deus porque a natureza é deus e ser feliz é justamente seguir aquilo que a natureza manda ou seja aquilo que a divindade manda tá então eu acho que é isso tá falei um pouquinho ali sobre o Antístenes né o fundador da escola e do movimento cínico na próxima aula vamos continuar falando ali do cínico mais importante ali dessa escola né do cínico mais famoso que é o Diógenes Diógenes de sínope então qual que é a ideia ali do cinismo ali só pra gente terminar essa aula de hoje tá a ideia do cinismo é que o ser humano para encontrar felicidade ele deve ser autossuficiente se o homem está preso a amarras sociais a títulos a bens a prazeres se o homem é escravo essas coisas o homem não vai ser feliz tá vamos pensar naquele exemplo naquele cara lá que é viciado em drogas naquele cara lá que é alcoólatra falo isso com propriedade né meu pai era alcoólatra então a gente vê assim que essas pessoas elas estão de certa forma elas são escravas do vício e se elas não tem aquilo parece que elas não são felizes então os cínicos eles vão dizer o seguinte você tem que se livrar de tudo isso dos bens dos prazeres tem que se livrar de tudo você tem que ser autossuficiente e depender apenas de si você tem que seguir a natureza você tem que seguir os instintos básicos por isso que o cínico por exemplo ele ia lá e fazia sexo na rua por quê? porque cara pra ele é natural o sexo é uma coisa natural é as pessoas que vão dizer que aquilo não é natural o cínico vai lá ele defeca ele mija na rua porque isso é natural é a natureza que está chamando ele e ele vai fazer isso conforme der vontade a sociedade vai falar não, faça isso em outro lugar isso aqui mas todo mundo faz isso qual que é a surpresa digamos assim mas enfim isso é uma outra história trouxemos também aquela ideia lógica do antígenes um pouco mais difícil que pra antígenes só existem unidades separadas quando nós unimos as coisas nós podemos descrever como elas são mas provavelmente sempre vai entrar em contradição vai entrar em erro porque a verdade está ali de certa forma na identidade as coisas são separadas e não existe uma essência sobre as coisas então o cinismo é isso o cinismo vem ali do grego cão, cachorro porque justamente eles levavam essa vida de cão ali era chamada de cães etc então na nossa próxima aula continuaremos falando um pouquinho mais sobre o movimento cínico e iremos falar sobre a filosofia e o pensamento de Diógenes então um grande abraço a todos nos vemos no próximo encontro tchau 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 Obrigado.